E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e hoje eu vou mostrar pra vocês o primeiro 2x2 com imãs ajustáveis, com força de imãs ajustáveis. É o X-Men Flare V2. Então, acompanha o vídeo e vamos ver se esse cubo realmente vale a pena, se é tudo isso mesmo. Falou! Bora pro vídeo! E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer o unboxing do X-Men Flare 2x2. Esse aqui é o primeiro cubo 2x2 que a gente pode ajustar a força dos imãs. Então, é bem interessante esse cubo. Acredito que ele seja bastante bom. Tem uma versão stickerless. A caixa é bem simples, tá? Uma caixinha branca, não tem muitas informações. Bem simplista mesmo. Então, vamos abrir aqui a caixa para ver como é este cubo. Como ele funciona e tudo mais. Olha que bonito! Ele vem com aquela caixinha igual do Valk Elite. Dos cubos da Valk, né? Só que é branca. Bem legal mesmo. Aqui dentro da caixa eu acho que não vê mais nada, tá? Só papel mesmo pra proteger. Vamos ver aqui primeiro o que que tem aqui nesse panfleto. Bem pobre. Só tem um card do X-Men Design. Do Jin Zang que faz o design dessa linha, né? X-Men. E aqui, World Records Created by X-Men Design Products. São recordes que foram batidos com cubos da X-Men Design. É uma lista bem considerável. Vamos ver se tem alguém aqui do Brasil. Ó, tem. Vitinho Azuguerino. Bem da hora. Tem alguns do Max também. Bem legal. Isso aqui, se ele não viesse tão amassado, ia ficar bacana de fazer um quadro, né? Aqui atrás tem um tutorial, né? Como resolver o 2x2. Avançado. Bem legal. Bem completo, inclusive. Aqui temos o cubo. É uma caixinha de acrílico, né? Igual o que vem no Valk Elite. Nossa, achei que eu não ia conseguir abrir. Essa caixinha aqui é muito boa, tá? Pra gente guardar o cubo. Ele fica totalmente protegido do ambiente. Então, recomendo muito que vocês guardem o cubo aqui dentro. Ela pode ser até fora do plástico mesmo. Vamos ver como é este 2x2. 2x2. Já me agradou de cara por ele ser brilhante, tá? Ele não é fosco. Ele é bem liso aqui e as cores são bem legais. Gostei bastante já de pegar nele. O grip dele é muito bom, tá? As cores também são bem legais. Tipo, não vai causar nenhum tipo de problema, tá? Vamos ver aqui como ele é. Aqui tá a peça. A peça que a gente ajusta os ímãs, tá? Uma coisa que eu vou explicar pra vocês, talvez, quem não sabe muito sobre esse cubo, a gente vai conseguir ajustar a força dos ímãs usando somente uma peça, tá? A gente não vai conseguir ajustar as outras partes do cubo. Por quê? Todos os movimentos do cubo, uma peça se relaciona com a outra. Então, não tem o porquê ter ajuste em todas elas, tá? Ia ficar uma coisa bem confusa e nada prática de se fazer, tá? Então, pra gente ajustar, é sempre essa peça aqui do canto, tá? A branca, verde e vermelha. Sempre essa peça aqui é onde a gente vai ajustar. Ele vem de fábrica com os ímãs na posição mais fraca, que é pra baixo. Então, quando a gente for ajustar os ímãs, a gente tem três opções. Ou a gente deixa todas elas no mais fraco, ou coloca em cada lado um pra baixo e um pra cima. Colocando todos os lados, um pra baixo e um pra cima. Ele fica com a força média dos ímãs. Se a gente colocar todos eles pra cima, o ímã vai ficar na posição mais forte possível, tá? Então, basicamente, é dessa forma que a gente regula ele. Deixa eu colocar de volta aqui pra gente fazer uns giros aqui, apesar de que eu sou uma negação, um dois por dois, tá? Então, vamos fazer os primeiros giros aqui nele, tá? Pra vocês verem, pegarem um pouco de noção como ele é. Esse cubo aqui de fábrica, ele vem bem flexível, mais ou menos regulado, porém, ele vem sem nada de lube, tá? Então, é muito importante vocês terem algum lube pra lubrificar ele, caso vocês não comprem aqui na loja. Os cubos desse aqui na versão Biocube, eu tô vendendo na loja e ele vem lubrificado com Evolution e Silk, e mais o Biocube Core nos parafusos e nas molas. Ele fica incrivelmente bom. Ele fica muito macio de girar e fica bem controlável, independente da força dos ímãs que vocês colocam, tá? Logicamente, o ajuste é bem pessoal, tá? De cada cubista, mas ele já vai totalmente lubrificado pra vocês e com certeza vocês vão gostar. Se eu tivesse que classificar esse cubo entre os melhores de hoje em dia, que são o WRM, o Dayan e o Valk, pra mim, ele tomaria com certeza um dos primeiros lugares acima do Valk, tá? Então, na minha opinião, os melhores 2x2 de hoje são o WRM, o Dayan tem 1 e esse aqui. Depois o Valk. Simplesmente porque ele é mais leve e ele tem o ajuste de ímãs, que é uma coisa muito boa pra vocês regularem, principalmente o controle e a velocidade do cubo, tá? Isso é uma coisa inédita no 2x2. Esse aqui é o primeiro 2x2 que a gente pode regular a força dos ímãs. Então, eu acredito que provavelmente as outras empresas vão acabar aderindo a esse tipo de ajuste. Então, é uma coisa bem inovadora, digamos assim, para essa modalidade e com certeza vocês vão gostar muito de usar esse cubo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse cubo ou sobre algum outro, podem escrever aí nos comentários. Agradeço muito o apoio de vocês e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho